Olá, meu grau, agora é, Nuno, boa sorte, chegamos, tá com calma, você merece esse grau, mas tem que executar essas posições, tá bom? Sim, vamos fazendo junto. Terceiro grau da faixa branca, vamos começar agora. Passagem de guarda, abertura de guarda com o joelho no cópice, com o joelho por cima. Você vai fazer colar? É, esse é o que eu fiz. Eu tô ligado, eu não peço. Vai. Um rola, né? Passagem de meia guarda, indo para a montada. Eu vou afirmar você, peraí. Hã? Eu vou afirmar. Ó. Indo para a montada. Finalização da guarda, homoplata, dominando as duas bandas, cai na periga. Faz devagar, tá, não vamos estar doendo. Sim, aqui ó. Aqui ó. Pode sim. Deu um papo, mas não for fora. Essa hora, isso devagarinho. Nossa senhora, delícia. Mas é que não devia doer. Oi, é que você puxa para o lado, aí no ombro anda para o lado assim, entendeu? É que você puxa e joga. Sim, desanda muito. É, ali, você... Sim, tem que ter um bocadinho... Esse movimento, entendeu? Sim. Finalização passando a guarda, botinha. Já são muitos anos, mas basta a mim ou... Você não, você faz coisas que... Vamos falar de sempre para o desse lado? Pode ser assim, pode ser. Pode ser. Muitos anos já abre. Sim. Já não devia ter custado tanto para abrir a periga. Mas sim, depois eu dou uma placa. Rolando para a frente, e aí depois vai fazer de novo a punicar, tá bom? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Rolando para a frente. Devagarzinho para a mão de qualquer coisa, claro. É isso. Agora ficando em pé. Devagar... Não, para ele do outro lado. Não tem que ficar bem. Com esse lado. Está bem. Vai. Descer. Pode ser, vai. Conseguindo para cima. Segurando a bola e indo para cima. Defesa dos 100 quilos Deposição de guarda Empurrando o peito para dentro Ataque da veia guarda E não vira nas costas Por baixo Quando o adversário está esquimando Por baixo Defesa dos 100 quilos Dentro das costas Dominando o cotovelo E girando em direção ao estrangulamento Ataque da veia guarda Ataque da veia guarda Ataque da veia guarda Tchau, 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 tchau. muito dentro de você, na hora do exame. Entendeu? Então, no final do exame, você tá meio longe, eu não tô aqui embaixo. Assim, você tem que fazer isso daqui, ó, só vira as pernas pra lá, aí essa perna sobe aqui, tá bom? Isso aí, peraí, quando você for fazer o exame, vê se a mão o cara não tá entrando embaixo da sua. Porque na hora que você montar, você vai, tipo, meio que passar da mão tava. É, agora a perna presa. Eu vou levar a Speech Land . É um controle você não consegue manter a mão. Um controle está com a mão e a gente não tem que colocar. Vão, vamos lá, vamos lá. Depois, depois e depois, 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 depois... Depois, depois, depois depois, 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 depois... Aí vamos lá. Aí vamos lá, vamos lá. Vem lá? Sim. Vem lá. Deixa eu vir aí, deixa eu ficar para trás. Deixa eu ficar para trás. É assim? Tá. Fechou? Sim. Péx. Avisou, não é? 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 Vou. Vou. E como se é um alimento? Vou. 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 Isso. Péx. 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 nas costas, abriu aí, agora sim vamos amarrar sua coxa ali bonitinho tá ligando nessa durada nessa durada tá ligando com as fusquelas abertas na chapa não fizemos essa ah, essa não fez não, não, não eu confundi o nome é da frente, não é a frente muito obrigado você passou, não deu bem é um prazer te dar aula eu aprendi muito bem peraí que eu vou pegar o seu grau vou falar um discurso pra você é um prazer te dar aula gosto muito é um prazer te conhecer aprender com você esse daqui é mais um degrau você tá conquistando agora você tá mais perto da azul do que nunca não pode parar, meta continuar pra chegar no seu primeiro ciclo de mudança de faixa isso daqui representa muito pra mim poder compartilhar o que eu amo e ver que você gosta eu sinto que você gosta e eu fico muito feliz agora é começar a estudar com o quarto grau que logo tá aí continuar com as mesmas metas quanto mais treino melhor fica não tem outra receita se digita com mais responsabilidade saiba que a intensidade vai melhorar agora tá bom pra não falar que eu não avisei vai ser um pouco mais duro já tô liberando a mão de vaca quando chegar na azul já tá daquele jeito então quando treinar já tá valendo a mão de vaca menos quando você treinar com os menos graduados os mais graduados já avisa já tá valendo a mão de vaca muito obrigado vou te dar uma piadinha tá bom sim vou ler os outros lugares tá que você já vai ali agora graduado pra fotinha assim que eu consigo tirar um registro e aí e aí